Vamos mostrar mais uma moda de viola na sequência Aí vem uma moda que foi destaque no nosso volume 7, no nosso CD Beleza? Vamos lá então? Mais uma moda de viola Ontem à noite me bateu uma tristeza Veio na mente um grande arrependimento Fiquei lembrando do meu sítio lá na roça Das criações e meu paiol de mantimento Nesta cidade às vezes me dá uma revolta Fico trancado dentro de um apartamento Sair pra rua eu também não posso mais Lá da janela fico olhando o movimento Só peço a Deus que me ajude voltar Pro meu ranchinho que ficou abandonado Pra trabalhar sei que já não aguento mais Quero voltar nem pra que seja enterrado Fiquei mais triste foi na hora da partida Lá da estrada senti a dor apertar Nem meu cachorro veio se despedir de mim Porque sabia que não mais ia voltar Lá bem distante escutei o seu oivado Não me contive e comecei a chorar O seu latido parecia me dizer Adeus amigo nunca mais vou te encontrar Só peço a Deus que me ajude voltar Pro meu ranchinho que ficou abandonado Pra trabalhar sei que já não aguento mais Quero voltar nem pra que seja enterrado Nunca pensei que poderia acontecer Ter precisão de um dia sair de lá Lá no meu canto eu tinha felicidade Até que um dia tudo veio transformar A companheira Deus levou pra junto dele Foram meus filhos que me trouxeram pra cá Eles diziam que aqui tinha de tudo Tudo que eu tinha na verdade ficou lá Só peço a Deus que me ajude voltar Pro meu ranchinho que ficou abandonado Pra trabalhar sei que já não aguento mais Quero voltar nem pra que seja enterrado